E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu vim falar do maior mistério da Turma da Mônica Jovem. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo que vem aí muita coisa nova sobre livros, sobre teorias, um monte de assunto, gente. Curta esse vídeo também, pra vocês não esquecerem. E me sigam no Instagram, eu vou deixar por aqui, em algum lugar, e aqui embaixo também. Lá eu posto bastante fotos criativas e falo de livros também. E a pergunta de hoje é qual é o seu personagem favorito da Turma da Mônica Jovem? Pra mim, com certeza, uma das minhas favoritas é a Denise, mas na Super Saga do Fim do Mundo, com certeza. Eu posso dizer que a Denise é a melhor personagem daquela série que, meu Deus do céu, ela deixa todo mundo no chinelo. Mas o que é essa Super Saga do Fim do Mundo? Tô me adiantando, né? Então vamos começar do começo. Eu pensei que o maior mistério da Turma da Mônica Jovem fosse Umbra, que são três revistas de terror que saíam em 2014 da Turma da Mônica Jovem. Porque é uma história tão envolvente e tão cheia de mistérios que eu sempre me perguntei o que aconteceu depois. Essas semanas, eu peguei todas as 100 revistas pra ler desde o começo e eu descobri a Super Saga do Fim do Mundo. Quando eu fiz a ligação, eu fiquei, meu Deus, mas é isso? E aí eu fui pesquisar na internet e existem milhões de coisas sobre essa Super Saga. Mas tudo começou com Umbra, que são essas três revistas aqui. A primeira que saiu em setembro de 2014, se intitula apenas Umbra. A que saiu em outubro, que se intitula Umbra, O Mistério Revelado. E a última Umbra, A Última Batalha. Então, a revista 74 vai contar sobre um trabalho que a turma precisa fazer pra escola. Uma espécie de documentário. E vão os quatro. A Magalhã e o Cascão, a Mônica e o Cebola. Lembrando que a Mônica e o Cebola estão brigados nessa revista. Se você ainda não assistiu os meus vídeos sobre o romance da Mônica e do Cebola, eu vou deixar aqui embaixo nos cards também, pra vocês darem uma olhada e entender o que tá acontecendo entre os dois. Mas saibam que aqui eles estão brigados, então a Mônica continua namorando do Combo. E eu tenho que explicar essa história pra vocês, porque eu vou trazer uma teoria do que aconteceu no final da Super Saga do Fim do Mundo. Quando a gente fala em Super Saga do Fim do Mundo, é porque tudo vai ser destruído. Todo mundo vai morrer e o mundo vai acabar. Mas, como é que tudo começou? Eu fiz a ligação lendo essas revistas. Então, o Cebola, né, super esperto, decide que ele quer ir pra Sococó da Ema fazer um documentário sobre a festa da jumenta voadora. Mas o que ele não conta pra ninguém é que ele tá indo lá, de verdade, pra gravar os fantasmas que rondam aquela região. Porque ele quer, tipo, jogar o vídeo na internet e meio que se tornar famoso. Mas ele não conta isso pra turma, ele só fala, gente, vamos pra Sococó da Ema fazer um documentário sobre a festa da jumenta voadora. Todo mundo topa e eles entram no carro do Kim e voam. Mas aí aparece o primeiro fantasma da história, que é o fantasma da menina do lago. Esse fantasma causa um acidente aparecendo na frente do carro do Kim. O Kim vai desviar e ele bate o carro. E quem aparece pra salvar os nossos heróis? A Madame Creus Odete e a sua ajudante, a Berenice. Elas também estão indo pra essa festa porque a Berenice conta que ela é uma antiga moradora daquela região. Então ela tem uma casa lá. E aí ela oferece uma carona pra levar o quarteto até Sococó da Ema. Eles aceitam e o Kim fica pra trás. Eles chegam na casa da Berenice e eles têm o primeiro contato com os filhos de Umbra, que são outros fantasmas que rondam aquela região. Eles são a bailarina, que tem o poder de ilusão. O porta-voz, que tem a habilidade de possuir outras pessoas. O perna-de-pau, que é um boneco voodoo, que se você bater no boneco voodoo, ele vai passar essa dor pras pessoas que estão perto dele. Ele não vai sentir nada. Ele é um fantasma, ele não vai sentir nada naturalmente, mas esse é o poder dele. O absinto, que ele é meio que um pirocinético ali, ele cria fogo do nada. Temos a sangria, que ela manipula e cria sangue. A viúva, que rege a marcha fúnebre, ou seja, ela tem o poder de controlar os mortos. E o violinista. Toda vez que ele toca o instrumento dele, ele tá prevendo a morte de uma pessoa. Então ele tem o poder de remunição. Esses fantasmas assustam a turma nessa revista. E esses fantasmas falam, vão embora daqui. A serpente está voltando. Mas assim, o que acontece? Claro que os caras ficam, né? Eles ficam super assustados, mas eles ficam ali em Sococó da Ema. Eles não vão embora, eles não escutam esses avisos. E aí a Berenice encontra eles depois desse susto. Que eles estão lá na casa, em um círculo de salvo, assim, porque eles estão muito com medo. A Berenice encontra eles e revela a história dos filhos de Umbra. Ela leva eles pra uma casa totalmente destruída, no meio do mato lá. E conta pra eles que ali foi a casa da jumenta voadora. Da lenda, sabe? A lenda da festa lá. É tipo aquelas festas que fazem só pra atrair turistas. Pra que os turistas gastem dinheiro e aumentem a economia da região. Então, é tipo uma festa pra só ganhar dinheiro. Mas quem foi a jumenta voadora? Foi uma mulher que dava comida pras crianças em Tupperware. Então, ela alimentava as crianças, mas essa jumenta voadora, ela tinha uma filha. E as crianças não gostavam da filha da jumenta voadora. E acabaram causando a morte da menina do lago. Que é a filha da jumenta voadora. Colocaram uma cabeça de jumenta na menina, com galhos de árvores no lugar das orelhas. E a menina correu assustada e acabou caindo de um penhasco e morrendo. E a única coisa que sobrou da casa da jumenta voadora, que é aquele lugar que a Berenice leva eles, foi uma porta vermelha. Atrás dessa porta vermelha, tem um cemitério simbólico. Porque depois dessa noite, essas sete crianças que mataram a menina do lago, desapareceram. Tipo, sumiram, ninguém falou mais nada sobre elas. E tem um cemitério simbólico, um símbolo muito estranho, atrás daquela porta vermelha. Em contrapartida, surge a nossa querida Denise. Porque ela tá ali, em Sococó da Ema, cuidando do show ali, dos sertanejos, coisas. Ela tá junto com a Maite, que é a Sofia, que virou meio que a melhor amiga dela ali. E surge um personagem diferente, que se intitula como Xavecão, primo do Xaveco. Mas de primo do Xaveco, ele não tem nada. Ele veio do futuro pra impedir alguma coisa que aconteceu no presente. Então ele é o próprio Xaveco ali. Mas ele mente, dizendo que ele é um primo distante do Xaveco. A princípio, a Denise acredita. Mas no decorrer da história, ela acaba descobrindo que deu merda no futuro. E que ele voltou pra resolver as coisas. No futuro, os dois são namorados, os dois se gostam. Então meio que a Denise cria ali um laço, né, com ele. Ela começa a gostar dele, mas ela sabe que é errado. E ele também sabe que é errado, porque na verdade ele ama a Denise do futuro. Não demora muito a primeira catástrofe que acontece. Eles deixam o Cebola sozinho pra ir numa festa fantasia que tá acontecendo na cidade. A Mônica, a Magali e o Cascão tão indo e o Cebola fica pra trás, dizendo que ele precisa editar uns vídeos do documentário. Mas ele mente, né, ele tá ali pra ver os fantasmas. Mas ele acaba encontrando uma chave de ossos na casa da Berenice. E ele descobre que essa chave abre aquela mesma porta vermelha. E ele sai na mata investigar. E a menina do lago aparece de novo pra ele. E a menina do lago fala Me ajude a procurar meu rosto. Aquelas crianças malvadas esconderam. A Cebola pergunta onde que tá esse rosto. E ela diz, está atrás da porta vermelha. E aí o Cebola vai abrir essa porta vermelha pra ajudar a menina a procurar o seu rosto, que é o crânio da jumenta voadora. Ele acaba caindo dentro dessa porta vermelha. E a gente descobre que essa porta vermelha é uma porta pra umbra. Como se fosse um purgatório. Onde as almas ficam esperando pra ver se vão pro céu ou se vão pro inferno. Então ele fica meio que no estado semi-morto. Ele não tá morto, mas ele também não tá vivo. E temos o final da primeira revista. Em Ombra, Mistério Revelado. A gente tem a revelação do mistério. Do que aconteceu realmente. A turma começa a procurar o Cebola. Eles voltam pra casa lá da Berenice pra ver o que aconteceu. E a Berenice dá um chá pra eles. Em contrapartida, o chavecão, que tava naquela festa fantasia, diz, vocês não deviam ter deixado o Cebola sozinho. Ele vai fazer merda. Vocês não deviam ter deixado ele sozinho. E aí começam a surgir perguntas. Mas por que que não podia deixar o Cebola sozinho? O que que vai acontecer? E aí a madame... Eu não sei falar o nome dela, né? Madame Creuzo Bete. A madame Creuzo Bete. Conta pra Denise e pra Sofia a verdadeira história da jumenta voadora. Que naquele dia, onde a menina do lago ficou com a cabeça da jumenta e aqueles galhos de árvores na orelha, foi ela mesma que colocou pra assustar as sete crianças. Porque a filha da jumenta voadora tinha inveja das sete crianças porque a mãe dela dava, tipo, muita atenção pra aquelas crianças. Então, a vilã de verdade é a menina do lago. É a filha da jumenta voadora. Só que a turma não sabe disso ainda. É quem sabe é a Denise. E a Berenice se revela ao dar o chá pra nossa turma como a jumenta voadora. A menina do lago é filha da Berenice. E a Berenice, que é a jumenta voadora, ela pediu muito, muito, pra trazerem a filha dela de volta quando ela morreu. E ela foi atendida. Então, ela vendeu a alma dela pra trazer a filha dela de volta do mundo dos mortos. E aí ela tem que fazer meio que um ritual pra trazer a filha dela. Ela pega as sete crianças que foram as causadoras da morte da filha dela, vestem fantasias nelas, jogam elas em umbra. A entidade que ela fez o pacto traz a filha dela, passando pelaquela porta vermelha, de volta à vida. Mas aconteceu um problema nesse ritual. As sete crianças não eram culpadas. E quando ela jogou as crianças em umbra, a casa pegou fogo e as crianças pegaram o crânio da jumenta e levaram através de umbra. E a menina do lago ficou sem rosto. E aí a Berenice, ela tá com um plano pra trazer o rosto da filha dela de volta. E por que que ela é tão velha? Porque já se passava mais de 20 anos que esse incidente aconteceu. E a Berenice, assim, ela tá muito, muito velha. Ela podia ser um pouquinho mais velha. Mas é que o pacto que ela fez tá sugando a vida dela. Então ela tá morrendo muito mais rápido. E esse chá que ela deu pros nossos heróis, tem o mesmo sedativo que ela deu pra sete crianças. E aí ela pega a nossa turma, coloca seus corpos em máscaras, enterram eles e eles morrem também. E aí os espíritos dos nossos amigos entraram dentro das máscaras. E agora eles viraram os guardiões da soleira. E o Cebola continua morto, né gente? E agora os guardiões da soleira vão atrás do Cebola pra colocar ele numa máscara também. E é isso que o Chavecão veio impedir. Ele não pode deixar que esses três, que a turma, né, que no caso essa daqui é a Magalim, essa daqui é a Mônica e esse daqui é o Cascão. O Chavecão não pode permitir que eles peguem o Cebola e coloquem ele numa máscara. Ou seja, matem o Cebola e coloquem a alma dele dentro de uma máscara. Meio que essas máscaras aumentam a capacidade de cada um tem. Mas deixa eles malvados, deixa eles pessoas ruins e que são submissas à jumenta voadora. Que no caso é a Berenice. Então a Berenice controla agora a turma. O Chavecão e a Denise e a Sofia vão impedir tudo isso. Eles conseguem capturar os nossos amigos. Mas em contrapartida, o Cebola encontrou o crânio da jumenta voadora. E sem querer, ele deu pro Cascão. E agora a Berenice vai começar o ritual pra trazer o rosto de volta pra menina do lago. Ela consegue isso, mas quando a menina do lago coloca o crânio da jumenta, o crânio suga ela pra dentro. E a Berenice coloca o crânio em seguida. Então meio que a menina do lago entrou dentro do crânio e ela se tornara uma pessoa só. E quando a Berenice se torna um monstro, quando ela coloca o crânio da jumenta, ela diz que ela é o cavalo pálido da morte. Cavalo pálido da morte. A primeira vez que isso surgiu nas revistas, eu não tinha percebido o que era esse cavalo. Mas quando eu li pela segunda vez, eu percebi que esse cavalo é um cavalo do apocalipse. É um cavalo do fim do mundo. E esse é o cavalo da morte. Aí, né, o Chavecão e o Cebola e a trupe de ali tem um plano pra derrotar a jumenta voadora. Eles conseguem derrotar ela. As almas que estão nas máscaras dos nossos heróis voltam pros corpos deles. A Mônica sai da terra. Eles gritam dizendo ao Berenice, você, tipo, traiu a gente. Eu, tipo, eles ficam com raiva. Aí o Cebola também consegue sair de Umbra. Então ele volta à vida. A Berenice e a filha dela são jogadas pra dentro de Umbra, libertando as sete crianças, que são os filhos de Umbra. Elas estão livres. Agora elas podem viver o resto da vida delas normalmente. E aí, o Cebola, pra derrotar a jumenta voadora, deu toda a energia dele. E ele acabou morrendo. Mas ele tem um símbolo no braço que apareceu no dia do acidente de carro. E a morte, quando vai levar a Berenice e a filha dela pro inferno, fala pro Cebola. Essa é a marca de Yor. Essa é a marca da serpente. Eu não posso levar você até o que a profecia se cumpra. Que profecia é essa? O fim do mundo. E aí o Cebola fala que, então, ele nunca vai morrer. Tipo, que ele só vai morrer quando chegar o fim do mundo. E daí a morte dá uma risada e fala que, quando o fim do mundo chegar, todo mundo vai morrer. Aí o Cebola volta à vida. E a Denise vai interrogar o Chavecão, falando que o que aconteceu? Ele veio do futuro. E o Chavecão fala que o Cebola é muito mais perigoso morto do que vivo. E aí a gente descobre também que o Chavecão não veio sozinho. Ele veio com a Denise do futuro. Mas por algum motivo, a Denise do futuro se perdeu. E ninguém sabe onde ela tá. E o Chavecão tá procurando ela. Mas ele precisava impedir o que ia acontecer em seu corpo da Emma. Então ele parou as buscas pela Denise. E foi atrás do Cebola pra salvar tudo o que iria acontecer. E esse é o final da história. Com muitas coisas que faltaram ser respondidas. Mas com a revelação que, na verdade, essas revistas estão contando o surgimento dos Cavaleiros do Apocalipse. Quem escreveu essas revistas foi Emerson de Abreu. Ele é um roteirista incrível. É uma história maravilhosa. Eu aconselho muito a vocês lerem, se vocês tiverem a oportunidade. Mas eu fiz esse vídeo também relembrando a história pra vocês que leram há muito tempo. Ou que não conhecem essa história. Porque eu vou contar daqui uns vídeos qual é a minha teoria do que aconteceu no final dessa saga. Porque ainda ela não existe. Muita gente fala que eles não vão continuar essa história da saga do fim do mundo. E pensando nisso, eu fiquei muito decepcionada. E eu queria muito um final. Então eu pensei em um final e eu tô explicando nesses vídeos como que tudo aconteceu pra dar um final. E vocês relembrarem de tudo e falarem, meu Deus, faz sentido. Ou, meu Deus, ela nem sabe do que ela tá falando. Enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões. Então a gente tem a apresentação do segundo cavaleiro. Porque o primeiro já apareceu na história. E eu vou falar disso em outro vídeo. Que é a Perinice, que é o cavalo da morte. E o maior mistério, assim, dessa revista, que não foi respondido ainda, que é a serpente estar voltando. A serpente representa o maior mal do mundo. O maior mal encarnado. E eu tenho uma teoria de quem ela é. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ficado até aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, não se intimidem. Me mandem uma mensagem. Se vocês me mandarem mensagem lá pro Instagram, é mais fácil eu responder vocês. E a gente bater um papo sobre essas histórias. Eu sei que ela é um pouco velha, porque ela é de 2014. Por isso eu trouxe esse vídeo explicando muito bem pra vocês o que aconteceu em Umbra. Então foi isso, gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo.